Olá galera, como vocês estão? Oi, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade àquela saga que quase a gente não termina, que é o BOTICA 214, né? Quem já acompanha, já sabe como é que nós estamos fazendo, aos pouquinhos está saindo uma delas, são dessas cinco que a gente encontra nas lojas do Boticário, tá? Sei que já tem muita resenha, todos já conhecem, mas estamos tirando ainda algumas dúvidas, tem muita gente também que não tem, então aos pouquinhos ainda estão pedindo para que a gente faça, né? E eles têm dúvidas, então aos poucos está saindo aqui. E hoje nós vamos falar sobre o Bologna Gardenia, essa fragrância maravilhosa, olha como ela é escurinha, gente. É mais escuro dos cinco, né? É. Ela é linda. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve, se inscreve aí, nos ajuda. Ativa o sininho. Isso, ativa o sininho das notificações, tá? Nós estamos sempre fazendo um vídeo novo, sempre não, porque eu estou mentindo. Mentir não. É, aos pouquinhos vai saindo mais vídeos, então, como nós não temos dia certo, ativa o sininho que você vai receber aí a notificação. só para você não perder nada, é o que a gente disse aqui, tá? Roda a vinheta. Então, gente, o que é que nós temos para falar do Golden Gardenia? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, é. Os nossos vídeos agora estão ficando um pouco menores, nós aprendemos a falar. Estamos nos policiando, é. É, estamos nos guardando um pouco também, né? Aproveitando também o Insta para poder falar mais um pouquinho, quer dizer, escrever, né? Escrever um pouco mais lá e aqui falar um pouco menos, até mesmo porque... O óculos combina com ele. É verdade, o óculos combina. Só o óculos, porque a fragrância é minha, tá? Ele toda a vida quer me roubar meus perfumes. É que são muito bons. É, sei. Uhum, você já tem dois. Vamos lá? Golden Gardenia Oriental Floral. Gente, eu quero falar desse Golden Gardenia Oriental Floral. É gostoso, muito, muito elegante. É uma fragrância limpa, como todas as outras. Notas muito naturais. Lógico que a gente sabe que não todas, né? Mas, eles tentam pegar o mais natural possível. Acho também por isso que ele tem esses frascos aqui maravilhosos, para poder mostrar o quanto eles são limpos. São fragrâncias limpas. Você se sente muito limpo com qualquer uma delas. Apesar de ter algumas notas que talvez deixem aquele cheirinho de sujinho, né? Que a gente já conhece quais são. Mas, essas aqui, que ficou faltando, né? O Golden Gardenia e o Peony Apricot, a gente não sente tanto, né? Aquelas notas sujinhas. Talvez um pouquinho nessa, porque, como às vezes eu rebato com o Anderson. O Anderson, ele acha que essa fragrância é... Eu acho ela a mais impactante de todas, dentro das cinco. Eu acho ela a mais... Eu acho ela intrigante, sabe? As pessoas acham que, assim, ah, mas ela não tem nada de intrigante, ela não tem nada de diferente das outras. Gente, ela tem. Ela tem algo que, realmente, ela encanta. Ela é a mais... Ela é a mais... É a mais intensa das cinco, né? É. É a que tem uma difusão maior. Eu acho que ela é a mais marcante de todas. Depende de pele também, tá, gente? É... A minha pele, ela também não teve tanta dessa desenvoltura, não. Eu preciso reaplicar. Mas, é com muito gosto que eu reaplico. Vamos lá, gente. Nas notas da saída dela... Deliciosa. Eles colocam, né? Assim, que a gente acaba descobrindo e muitas pessoas comentam. Pera, folha de violeta e jasmin manga. A gente sabe que as folhas... Folha de violeta, muitas vezes, ela remete a algumas coisas que a gente não gosta, que deixa aquele aspecto um pouco mais voltado para um obscuro, algo de que diferente, como se tem no... No Dior, no... No Fahrenheit. Mas aqui a gente não percebe nada metálico, nada emborrachado, nada... Que é totalmente diferente, que eu já sinto algo, já assim, no violeta e sândalo. Que realmente a gente já sente algo diferente. Já tem alguns de couro, de emborrachado, mas eu acho que a proposta é essa mesma, né? Meio latex. E aqui não. Aqui você tem algo mais límpido, né? Mas a saída é maravilhosa. A saída é maravilhosa. Você realmente sente essa fruta, essa pera gostosa. É muito fresca, muito agradável. Maravilhosa. A saída é muito fresca. O Gardênia, ele vem já no coração. É o Gardênia. A gente já sente realmente ele... Uma presença dele um pouquinho, assim, depois dos seus 20 minutos. É, o Boticário alega ser uma outra Gardênia, né? Não é a Gardênia convencional, usada na perfumaria tradicional. Não é a Gardênia branca, que a gente tem em muitos perfumes. É a Gardênia dourada. Que só tem na Polinésia francesa. Então, foi descoberta recentemente. E está sendo usada pela primeira vez na perfumaria nacional, em Boticário dos anos 14. Então, a gente percebe aqui... Aqui tem alguma coisa... Ela já traz, né? Da própria saída. Com o frangipane, com o jasmin manga. A gente já percebe alguma coisa ensolarada, iluminada no coração. E tem alguma outra... Tem fruta aqui? É, a fruta da feira da saída, mas depois a gente consegue ainda sentir um pêssego. Que já faz parte do coração, né? O coração, como a gente já estava falando, vem a Gardênia, íris, caramelo, jasmin sambac, pêssego, que é o que ele estava falando. Depois que a gente sente realmente algo... Um frutado, né? Uma fruta suculenta bem gostosa. E a violeta. Ah! Violeta flor, né? Violeta flor, não a violeta folha. A violeta folha, ela está na saída, onde ela vai ter essa parte mais pungente, que remeteria a alguma coisa metálica. E aí, no coração, a gente tem a flor de violeta, que tem aquele leve aspecto atalcado, aquele leve aspecto emborrachado, mas algo muito sutil, porque aqui ela está como suporte para a flor branca, né? Para a íris, para a Gardênia, ela não é protagonista aqui. A gente realmente sente muito atalcado, até mesmo por conta da íris, né? A íris já faz isso. A íris aqui, ela está atalcada por causa do suporte da base, que é o âmbar, que é a baunilha. É, junto com a violeta, que ela já também já tem esse aspecto. Então, quer dizer que você sabe que vai ficar algo bem atalcado no final. Na minha pele... Não remete nada a vovó, não tem nada datado, nada... Ele é super elegante. Eu vou dizer também que ele é jovial, mas... Ele realmente é algo que é bem diferente. Por último, lógico que a base vem âmba, eliotropo, cedro, almisca e baunilha. É doce? É doce, Vandé. É bem docinho, gostoso, mas nada, nada, nada... Não, é nada de balinha, açucarado demais. A proposta da Boutique 214 é ser uma linha mais sutil, mais elegante, não mais fechada, mas é... Porque essa aqui não é nada fechada, né? Ela é bastante solar, ela é bastante... Eu acho que é uma fragrância muito alegre, gente. Ela é uma fragrância feliz, é uma fragrância alegre. É como eu estava conversando com ele. Ela representa uma mulher, a mulher brasileira. Aquela mulher que trabalha, uma empresária, aquela mulher bem-sucedida. Ela que está indo para o seu trabalho, que... Além de tudo, de todos aqueles problemas que ela tem em casa... Apesar de tudo, né? Apesar de tudo que ela passa pelo dia dela, ela é uma mulher brasileira. Aquela mulher... Serra de fácil. É. Sorridente. Aquela mulher feliz, sabe? Elegante e feliz. É da natureza dela ser feliz. É. Mesmo a gente sabe que tem aquelas empresárias, aquelas mulheres chatas, sabe? Que gostam de algo diferente. É realmente... A gente sabe que no fundo, no fundo, ela mesmo sendo brasileira, ela tem aquele coração brasileiro feliz, aquele coração alegre, né? Que não tem como se esconder. Não tem. Em qualquer parte do mundo, todo mundo vai saber que você é brasileiro por conta disso. Não tem como a gente esconder a nossa felicidade, gente. Nós somos um... É um país solar, né? É um país, querendo ou não, ainda no sul tem muito sol, então se percebe de fato. Isso influencia muito no humor, né? E o jeitinho brasileiro, ele tá aqui, né? Ele sempre vai te... Querendo ou não, ele te traz alguma coisa. Você sempre vai tirar uma lição, você vai tirar sarro da situação. Você tá chorando, mas você tá sorrindo. É verdade. A gente é... O brasileiro sempre tira alguma coisa boa no final. É o país dos memes. É o país dos memes e o país do carnaval, né? Gente, assim, falando da fragrância em si, ela é uma fragrância que nem as outras, eu acho ela muito, muito comportada, elegante. É uma fragrância sedutora, alegre, feliz. É a mais sedutora de todas, provavelmente. É a mais sensual de todas. Mas ela tem exatamente, ela tem essa ideia de frescor, de vida, de sorriso. Ela é, de fato, explosiva, não no tocante a ser a rasa-quarteirão, que não é característica dessa linha. Dessa marca, é. Mas ela é expansiva. Ela te traz um mood legal, ela levanta teu astral, sem perder o charme, sem perder a elegância, sem perder a sensualidade. É, talvez, a mais sensual da linha. Remete a alguns importados, assim, a construção, né? Remete um pouquinho a alguns importados, talvez a Aura de Migler, com essa característica meio frutada, meio florido. Esse tutti-frutti que as pessoas sentem, né? Que tem esse sorvetinho do Aura de Migler, que eu adoro, né? Eu consigo sentir algo, sabe, assim, uma presença daquele sorvetinho realmente aqui. Só que, eu não vou dizer pra vocês que é algo ruim, não. Pelo contrário. O frangipane, realmente, eu acho que ele traz isso, né? Traz, esse jasmin mais luminoso, né? Algo mais luminoso. Essa frutinha gostosinha, sabe? Que é algo mais... A gente não tem como explicar, realmente, uma nota, porque cada um vai sentir algo diferente na pele. É, o Boticário, ele não é a pera em si, né? Na saída. É o frappê de pera, esse acorde composto. Então, o frappê, a gente já espera alguma coisa até mais cremosa. Então, essa cremososidade já se percebe na saída, junto com o jasmin manga. A violeta, eu, pessoalmente, não a sinto. É algo que é... Por isso que a gente diz que é intrigante. Por quê? Como ele estava falando, que é algo mais cremoso. Aí, você diz assim, ah, vocês falaram agora de íris e da flor de violeta. Ah, mas ele sai do cremoso... Não sabe a espuminha? Do frappê? Então, você vai saindo dessa espuminha, indo pra um corpo um pouco mais... Um pouco mais denso, um pouco mais fechado. Aí, sim, uma floralidade, apesar dessa gardênia ser amarela, você ainda percebe uma floralidade branca. Muito elegante, remete. Ele tem um quesinho no retrô, um quesinho no vintage. Mas, ele tá... Ele é atual. Super moderno. Super moderno. Super elegante. Ele é... É como eu estava falando. Não é... Eles tentaram trazer, realmente, você pensa assim, ah, mas tem tanta flor... Tem tanta flor, tem tanta coisa aí que pode deixar pesado. Realmente, não lembra uma senhora? Não. Não lembra. Ele vai lembrar uma mocinha? Não lembra. É isso que eu tô dizendo. Ele vai lembrar pra mim, realmente, é uma fragrância feminina. É. Não tenho como dizer pra vocês, assim, que a... Que ela é compartilhável. Se você gostar, sim... É, ele é um... Ele é um perfume andrógeno, né? Andrógeno. É isso que a gente... Assim como o Violeta e Sândalos. Que são... Ele é um perfume meio sem sexo no tocante a... Não tem madeiras pesadas e não tem flores extremamente intensas. Então, ele fica meio que no meio. Se você gosta, você usa. Eu sou apaixonado pela fragrância em si, porque ela é muito feliz. Eu, como eu tava comentando com ele, que sempre que eu aplico, qualquer um perfume dessa linha, qualquer fragrância, ela... Mesmo que você esteja pra baixo, ela te joga pra cima. Então, essa daqui é uma das mais luminosas que tem, dentre os cinco que nós estamos falando. É uma fragrância super feliz. Então, sempre que você estiver triste, que estiver pra baixo, se você conseguir aplicá-la, você vai sentir... Ah, é preciso... O dia foi pesado. Vou sair com o pessoal do trabalho, pá, 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 pá. Passa ele e sai feliz, poderosa. E uma outra dica. Você já sabe que o dia vai ser pesado, tem aquela coisa chata, aquela cobrança chata... Tem prazo pra entregar. Muita coisa ruim, passa ele que tu vai passar o dia feliz. É isso daqui que eu fiz dois dias pra fazer o teste na semana, que era pra ver se realmente era alguma coisa na minha cabeça. Gente, não é. Eu passei o dia feliz, sabe? Se mesmo sendo pesado o dia, cobrança e muitas coisas acontecendo, muitas reclamações, eu passei o dia feliz. Muito feliz com essa fragrância. Ela não é uma fragrância invasiva, ela também não vai matar ninguém. Mas sabe o que você se sente? Você continua sentindo. Mesmo com a máscara, quando você passa aqui próximo com a máscara, eu continuava a sentir. E é muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Muito prazeroso. Então, é uma fragrância elegante, é uma fragrância moderada. Ela não vai matar ninguém, pelo contrário, pra ser usada no calor. Vai convidar as pessoas a sentirem. Vai ser... Ó, gente. Você usar isso aqui, com certeza você vai atrair algumas pessoas pra poder sentir. Eu acho que ele faz bonito no trabalho. Ele faz bonito depois do trabalho. E se houver alguma coisa a se fazer depois do barzinho, ele também te acompanha muitíssimo bem. O que vai fazer depois do barzinho... Vai ficar na entrelinha. Então, gente, olha. Golden Gardenia, você que é uma mulher que está querendo um perfume, você está querendo comprar algo legal, mas que você trabalhe o dia inteiro e que sinta algo gostoso, nesse período que a gente sabe que está sendo chato e triste, vai te deixar pra cima sim. Mesmo que você esteja em casa, sem... Ah, não estou trabalhando, estou em casa, é home office. É chato, às vezes, gente. Home office é a treva. Então, passa ele que tu vai ficar feliz. Vai. Com certeza. Essa é a dica que nós estamos dando, tá? Então, um beijo, gente. E vamos pra próxima fragrância no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.